Olá a todos, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal, já tinha tantas saudades, tantas saudades de gravar. No vídeo de hoje vou gravar um vlog, porque eu vou sozinha na minha primeira aventura aqui por Toulouse. Eu já estou na minha casa nova, mas depois, mais para a frente, que ela ainda não está completa, faço uma tour para vocês, a não ser que vocês queiram mesmo, mesmo, mesmo muito ver assim uma tour já da casa ainda incompleta, mas se quiserem digam-me aqui embaixo e depois eu vejo se faço a tour já com os móveis todos e isso tudo, porque sejamos honestos, quando começamos uma casa nós não temos possibilidades de comprar logo tudo, portanto nós estamos a comprar as coisinhas aos poucos e é assim mesmo a vida, todos os meses vamos comprando uma coisinha nova diferente para ir para casa e é isso. Continuando aquilo que eu estava a dizer, eu hoje vou partir numa aventura sozinha por Toulouse e vou dizer isto, estou a dizer aventura porque eu nunca conduzi aqui em Toulouse, eu tenho, não sei porque eu tenho receita, mas a gente diz, é igual Mariana, é igual, conduzi em todos os lados, mas eu ao ver as pessoas a conduzir aqui eu fico um bocado assustada porque eles aqui são um bocado mais, não vou dizer brutos, mas pronto, é diferente, eu olho para os condutores aqui e eu sinto que eles arriscam muito e é isso que me dá às vezes um bocado de receio de conduzir aqui, mas eu hoje vou pegar no carro, decidi que vou pegar no carro, não vou muito para muito longe de casa, até porque eu nem tenho internet nem nada e então se me perder eu não tenho GPS e é isso gente, eu vou almoçar agora e depois vou-vos lá então na minha aventura a conduzir por Toulouse e também vou a algumas lojas e é isso, eu não sei se vou comprar alguma coisa ou não, mas eu vou dar assim uma voltinha até porque hoje o dia está muito bonito, eu vou-vos mostrar, está assim um dia de sol bonito, claro que não está muito calor lá fora, mas é isso, está bonito o tempo e acabei de vos dar um spoiler da minha casinha nova, portanto é isso gente, se vocês tiverem uma curiosidade aqui embaixo nos comentários que eu faço assim um tour aqui por esta casa, até porque eu vou começar a gravar vídeos outra vez e vocês vão ver esta casa muitas vezes, portanto é isso, vamos dar um saco. O meu almoço hoje vai ser caril de manga e eu já tinha feito, só que como sou a única que come este género de coisas aqui em casa, então eu congelei e vou fazer acompanhamento, normalmente costumo fazer com arroz, mas eu estava a peser massa e para quem não sabe eu sou completamente viciada em massa, portanto eu vou fazer um bocadinho de massa e vou comer então com este caril aqui. O meu almoçinho está pronto, então é massa com caril de manga e grande bico e é isso gente, vamos provar, acho que fiz um bocado de massa a mais, mas é isso gente, vamos lá almoçar que eu estou cheinha de fome, estou mesmo com muita fome. Então eu vou levar, se você for o vídeo, vou fazer um bocadinho de massa e vou fazer um bocadinho de massa e vou fazer um bocadinho de massa com certeza da outra que Então gente, eu já estive a tratar da minha pele, estive a hidratá-la, porque eu fico com a pele muito seca aqui, ainda por cima a água aqui tem muito calcário, portanto a minha pele não aguenta muito bem, e vou só meter um bocado hidratante também nos lábios, e vou depois fazer uma maquilhagem rápida, mesmo rápida, para ir, porque eu não quero apanhar muito trânsito, portanto tem de ser mesmo rápido. O meu hidratante preferido é o Carmex, e com essa só a minha embalagem já está bem estragado. Isto porque eu ando com isto de um lado para o outro, mas durou mesmo muito tempo este batom. Estratante labial. Eu não vou fazer grande coisa, vou passar só um bocado no corretor, só mesmo um bocadinho para tapar mais estas olheiras assim. Feinhas. Não me está mesmo a apetecer colocar lá as dois, portanto é só mesmo no corretor. Vou colocar um bocadinho só de iluminador. Até vou colocar o mesmo cozeso, para não estar aqui à procura de pincéis. Também um bocadinho, apesar de a minha pele estar um bocado shiny por causa dos cremes. Mas é isso. Estão boas as minhas sobrancelhas, fui aqui achi sozinha. Elas estavam mesmo uma desgraça, mas aqui fica muito caro fazer as sobrancelhas aqui em França, portanto eu tive de correr o risco e fazê-las sozinha. E é isso, gente. Até acho que ficaram bem. Esta se calhar está um bocado mais grossa que aquela, mas ninguém nota. Agora vou colocar só um bocado de rímel e já está. Está pronta a minha maquilhagem. É mesmo rápido. Hoje por acaso não me está a apetecer fazer assim uma maquilhagem muito tchan. É só mesmo uma coisa básica. Também não vou assim ir lá nenhum tão especial para fazer uma maquilhagem mais tchan. Estou pronta. Uma make muito básica, tipo aquela make natural, natural mesmo. E let's go. E este então é o meu outfit de hoje. E vou levar aqui um casaquinho caso esteja frio. Mas é isso, gente. Adoro este cinto. É mesmo lindo, lindo, lindo. Vamos lá. Gente, eu já estou no carro, mas eu não sei se vou conseguir filmar a conduzir, porque eu não tenho onde pôr esta câmera. Porque esta câmera é em pé. Portanto, eu não sei onde é que eu vou poder... Se calhar vou meter ela ali de lá para ver se consigo pôr ela ou não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá começar então a nossa jornada. E a minha câmera caiu. E a minha câmera caiu. Que tofe. Percebem porque é que eu não gosto de conduzir? Tipo, o carro acabou literalmente de atravessar a estrada e não deu pisca nenhuma. Tipo, não disse que ia virar. Então eu não sabia que ele ia virar. Passava que ele ia seguir sempre em frente. Por isso é que tem de ser mesmo muito cuidado a conduzir aqui. Olhem, uma telemóvel acabou de cair. O que vale é que eu conheço bem a estrada já. Porque eu conheço de vir aqui muitas vezes, mas não sou eu que conduzo. É o meu namorado. Então, para mim estar a conduzir pela primeira vez, dá a ser tipo um máximo que eu estou a conseguir sozinha. É a minha primeira vez sozinha a conduzir pelo uso. Boa, encontrei um lugar, mas uma assombrinha. Que fixe. Já cheguei então a Stockholm Mani. Portanto, vamos lá. Entrar na loja. Fechar o carro. E é isto. Como vocês podem ver, aqui estou eu. Vamos lá entrar. Isto está tipo o paraíso do Natal. Eu já tenho aqui duas coisas para falar. Então, gente, eu já estou no carro outra vez. E não sei onde é que eu pusei. Ah, está aqui no telemóvel. Não sei o que é que eu ia dizer. Eu já estou no carro outra vez. Já tenho aqui uma saquinha com algumas coisas à minha beira. Mas depois eu mostro-vos. Eu não sei se vos vou mostrar o que eu comprei aqui ou no outro vídeo. Mas é isso, gente. Eu estou aqui agora um bocado tipo boa shiny. Porque transfirei com a máscara um bocadinho. E o meu gloss parece que se espalhou. Mas é isso. Eu não filmei quase nada lá dentro. Porque de repente aquilo começou tipo a encher, encher, encher. E basicamente eu preferi pôr a câmera dentro da minha mala. E é isso, gente. Agora vou a outra loja. Que se chama Action. E honestamente acho que vai ser a última loja que eu vou. Porque eu já estive muito tempo aqui dentro desta. Ia trazer outra coisa. Mas acabei por decidir não trazer. Mas eu um dia vou comprar esta box. Tenho aqui muitas boxes com produtos tipo mistério. E eu um dia vou comprar uma para gravar um vídeo. Então para o canal. Para ver o que é que me sai. Uma ou duas talvez. Não sei. Mas eu hoje decidi não trazer. Porque eu perdi-me. Eu vi lá uma coisa linda, linda, linda. Que eu ando mesmo muito viciada nestas coisas. Nestes anos de coisa. E eu tive que trazer. Ia trazer uma camisola também muito bonita. Que eu vi. Mas infelizmente não tinha o meu número. Portanto deixei-a lá. O M ficava um bocadinho grande. Portanto eu decidi deixar ficar lá. E é isso, gente. Vou agora à segunda loja. E depois que já vou para casa. Não sei. Ainda vou ver. Eu não vou filmar o caminho. Porque como vocês sabem. O caminho infelizmente. O caminho infelizmente não. A minha máquina infelizmente vai abaixo. Calho. Portanto. Não vale a pena. Quando chegar à próxima loja. Eu dou-vos então uma atualização. Até lá. Gente. Eu nem tipo 2 minutos demorei. Foi mesmo muito rápido. Pelos vistos. A minha maquiagem era uma da outra. E eu nem sabia. Há um caminho até mais fácil para ir. Do que aquilo que eu costumo ir. Mas pronto. É isso, gente. Eu estou aqui na action. Eu não sei muito bem falar francês. Mas é isso. Vocês podem ver. E eu não sei se vou filmar lá dentro também aqui. Mas nem sei se vou comprar alguma coisa aqui. Vou ver. Só o que é que tem. Mas é isso, gente. Já vos dou assim uma atualizada. E eu uso estas máscaras porque. As outras. Tipo aquelas azuis que toda a gente usa. Ficam muito, muito grandes. E então eu gosto mais destas. E é isso, gente. Vamos lá. Vamos lá passear. Um bocadinho. Vou começar a filmar com uma telemóvel. Vamos lá. Está aqui tanta gente que eu estou a ser vergonha. Eu sei que não devia ter vergonha porque eu gosto de filmar isso. Mas está mesmo muita gente. Meu Deus, gente. Podem não acreditar em mim. Mas tem aqui um batom da NYX. Da L'Oreal. Tem uma base da L'Oreal. Então, gente. Eu já cheguei a casa e eu não vos disse nada quando saí. Porque tem um carro à minha espera. E eu não ia estar a gravar. Porque o outro carro queria estacionar. Estava mesmo muita, muita, muita gente na acção. Eu filmei um bocadinho com o meu telemóvel. Mas foi mesmo tipo uma coisinha mesmo pequenina. Eu nunca imaginei que ia estar muita gente. Mas hoje... Mas lembrei-me que hoje é sexta-feira. Portanto, é normal que à tarde esteja mesmo muita gente. E eu fui ao início da tarde, gente. Eu saí daqui por volta da uma. Mais ou menos são três e meia. E estava mesmo muita gente. Tanto num sítio como no outro. Eu pensava que não ia comprar nada na acção. Mas havia lá uma coisa que eu já queria há muito tempo. E que precisava para aqui para casa. Portanto, eu comprei algumas coisas também aqui para casa. E é isso. Mas vamos esperar de falar. E eu já vos mostro aquilo que eu comprei. Então, eu já espalhei aqui as coisas em cima da cama. E há uma coisa que eu não vos vou mostrar aqui neste vídeo. Eu vou só mostrar quando eu gravar um haul. Portanto, é isso. Eu vou-vos mostrar o resto. Tudo o resto que eu comprei. E vou começar por as coisas que eu comprei na loja Stokomani. O que eu comprei foi este pop aqui do Rafiki. E ele acho que custou cerca de 5,99€. Neste momento, esta coleção só me falta o Simba. Que eu não encontrei lá de nenhum. Mas é isso, gente. Comprei este pop. Comprei aqui dois chocolates da After 8. Que eu adoro. E cada caixa acho que custou 1,81€. Se não me engano. E este aqui é o normal. Que é o de menta. E este aqui é de menta e morango. Nunca provei. Comprei para provar. Porque eu acho que vai ser muito bom. Porque eu adoro morango. E depois, também nessa loja, comprei duas coisinhas de sacos de lixo. De 10 litros. Vou pôr aqui no caixote que eu tenho aqui no quarto. E eles têm cheirinho a limão. Portanto, eu acho que vai ser interessante. Não sei. Também foram super baratos. Acho que foi 48 cêntimos cada um. Portanto, não foi muito caro. E é isso, gente. Depois eu comprei mais uma coisa nesta loja. Mas eu não vos vou mostrar agora. Depois eu mostro-vos noutro vídeo. E na outra loja, eu comprei recargas para a minha Swiffer. Que eu já estava a precisar. E esta aqui traz 10 recargas. E não chegou a 5€. Foi 4€ e qualquer coisa. Portanto, eu aproveitei e comprei. No supermercado, normalmente, são mais caras. Depois comprei aqui uma máscara também para experimentar. Vou experimentar em vídeo com vocês esta máscara. Traz 4. E é de glitter. Portanto, eu estou curiosa. Vou experimentar. Comprei este batom aqui da NYX. Custou acho que 1,99€. Eu fiquei admiradíssima de ter lá NYX. Entretanto, eu percebi-me que a caixa estava toda porca. Mas isto não é do batom. Porque o batom vem com tampa. Tipo, não estou a perceber. Mas, assim, foi um bocado nojento. E eu vou desinfetar. Vou desinfetar o batom depois quando eu abrir. E é isso, gente. Custou 1,99€. E eu gostei muito desta cor. Portanto, eu trouxe. E eu tinha lá uma base. Também tinha pegado numa base da L'Oreal. Mas, entretanto, achei um bocadinho escura para a minha pele. E deixei ela lá ficar. Mas a base da L'Oreal custava 3€ e qualquer coisa também. Não chegava bem a 99. E é isso, gente. Eu fiquei muito admirada de ter lá coisas da L'Oreal. Comprei este produto. Esta loja que eu fui, só para vos dizer que foi a Acción. E depois comprei este produto para limpar o forno e o micro-ondas. E ele é tipo foam cleaner. Ou seja, faz tipo assim uma espuminha. Quando vocês fazem o tchic-tchic. E é isso. Por acaso já estava a precisar comprar isto. E comprei. Depois comprei estes noodles de Conjac. Que eu já costumo comprar na Prozis. E gosto. Não é assim. Tipo, não tem a melhor sabor do mundo. Mas são muito menos calóricos que os noodles normal. Portanto, eu prefiro comer assim. E comprei estes para provar. Porque custam exatamente a mesma coisa que os da Prozis. E assim não preciso estar a mandar vir se eles forem bons. Apesar que os da Prozis têm menos uma caloria. Mas está tudo bem. Custaram 99 cêntimos. E a última coisa que eu comprei foi este kit Swiffer. Que eu não tinha ainda. Tem um animal que perde muito pelos em casa. A vassoura não consegue apanhar tudo. Portanto, eu comprei este aqui para conseguir então varrer melhor a casa. E ele trouxe também este aqui. Ou seja, foi um kit 2 em 1. E custou 2 euros e 99, se não me engano. Portanto, eu achei que foi barato. Tendo em conta que o Dupol só traz uma recarga. Mas o Swiffer normal, o Swiffer normal, o sexto Swiffer grande, traz 8 recargas. Portanto, achei um preço bastante bom. Tendo em conta que eles são muito só a Swiffer. Este Swiffer verde é muito mais caro no supermercado. Portanto, estas foram as minhas comprinhas. Mas ali uma coisa que eu não vos vou mostrar então neste vídeo. Portanto é isso, gente. O vídeo acaba por aqui. Mas realmente vocês tenham gostado de me acompanhar nesta minha pequena aventura. Eu sei que não filmei grande coisa dentro das lojas. Mas é mesmo muito complicado filmar lá dentro. Até porque hoje é porque é sexta-feira que eu estava cheio. Eu nem sabia por onde caminhar. E eu nunca mais me lembrei que hoje era sexta-feira. Por isso é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E nós vemos-nos então no próximo vídeo. Uma beijoca. Tchau. 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 E aí